Eu tava no bailão, conheci uma novinha Linda de bonita, toda tatuada e bem cheirosinha Mas tinha um problema, mas tinha um problema A mina era Zé Droguinha A mãe quer saber não dá nada não Cê tá senta, Zé Droguinha, fica aqui com a Zé Droguinha Cê tá senta, Zé Droguinha Cê tá senta, Zé Droguinha Cê tá senta, Zé Droguinha Eu tava no bailão, conheci uma novinha Linda de bonita, toda tatuada e bem cheirosinha Eu tava no bailão, conheci uma novinha Linda de bonita, toda tatuada e bem cheirosinha Mas tinha um problema, mas tinha um problema A mina era Zé Droguinha Tenta, cê tá senta, Zé Droguinha Cê tá senta, Zé Droguinha Tenta, 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 cê tá senta, Zé Droguinha Senta, seda, zé, droguinha Senta, seda, zé, droguinha